Assim como quando nós estamos em direção de Qibla, temos que virar o nosso físico para Qibla. Eu estou assim, se eu quero fazer namaz, eu tenho que virar agora à minha esquerda para virar para o lado de Qibla. Então, da mesma forma que nós viramos para o Qibla, e só assim o que o namaz é aceite, então este virar para a Qibla deve nos fazer sentir e pensar que Allah só aceita aquele coração que está virado para ele. Ora, se o nosso coração, se nós estamos a pedir a Allah, doar, Ya Allah faz-me aquilo, Ya Allah faz-me isso, Ya Allah faz-me isso, e o nosso coração está a pensar em outra coisa, Allah não aceita esse não. Tal como viramos o nosso corpo para o Qibla, temos que virar a nossa alma, o nosso íntimo, o nosso coração para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este que vale a Qibla deve nos fazer despertar, que eu estou a virar em direção a Qibla, mas deixa-me virar o meu coração também para Allah. Então, este que vale a Qibla deve nos fazer despertar, que eu estou a virar em direção a Qibla.